A Dini Bastos está aqui com a gente, melhor comentarista de arbitragem do Brasil. Disparada, disparada! E hoje... Eu já estava muito feliz de estar participando com o Cleito, com a Dominique, com todos vocês e agora eu fiquei ainda mais feliz, né? Somos de casa, falamos como a gente. É verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Nadine, a gente hoje está aqui anunciando a nossa Copa Santa Catarina e você que já fez, inclusive, arbitragem nessa competição. Então, conta pra gente um pouco dessa tua experiência com esse campeonato. Eu, como árbitra catarinense, fiz toda a minha carreira aqui em Santa Catarina. Cheguei ao quadro da FIFA, mas trabalhei em muitos jogos aqui, em todas as competições. E é uma honra ver que uma competição está sendo valorizada dessa maneira, numa TV aberta, a Copa Santa Catarina, que será transmitida pela CCSBT. Então, estou muito feliz com essa notícia e estar aqui nesse momento tão especial, que é o evento dessa competição. e pra mim é uma competição muito importante, sendo valorizado o futebol catarinense. Eu tenho honra de dizer que eu sou catarinense, respeito muito o futebol catarinense e estou muito feliz com essa notícia. Aliás, o Nadine, hoje no SBT Nacional, Santa Catarina, mandando ver, né? Porque tem você, tem o Alano, tem o Juventuri na reportagem. E em relação também à Copa Santa Catarina, a gente vê muita atleta, a gente vê muita atleta sendo revelada nessa competição. E chegando uma Champions League, por exemplo, agora há pouco a gente falava sobre André Santos, começou na Copa Santa Catarina e depois brilhou lá fora. É, com certeza. Assim como também a arbitragem catarinense também. Tem o ciclo Ramon Abate, que vai para as Olimpíadas representando o Brasil, é catarinense. Então, o futebol catarinense está cada vez no cenário nacional e internacional. As pessoas, quem trabalha com futebol, então isso é uma notícia muito boa, né? É verdade. E temos expectativas para a competição desse ano, Nadine? Olha, eu não vou dizer para quem eu estou torcendo, porque falando assim, ah, eu quero saber para que time você torce, você é catarinense, torce para alguém. Não, eu torço para uma boa competição, eu tenho certeza que as transmissões serão excelentes, estarei acompanhando, se precisar de algum lance sobre a arbitragem, com certeza estarei comentando também sobre isso. Mas o que eu torço é para que seja uma excelente competição. Ô, Domi, só para rapidinho, só para mostrar um pouco do ambiental lá, né? Porque vai ter o coquetel lá de lançamento. Olha aí, o pessoal que muitos, inclusive, passaram aqui pelo estúdio, já estão lá, né? Daqui a pouco a gente vai ter o lançamento de forma oficial. No teu tempo, tu tinha muito preconceito, não? Ainda tu pegou um pouco de preconceito no começo, porque hoje a gente vê até mulheres narrando futebol, né? Que bom! Que bom, que é verdade. Eu não peguei pouco, não, muito preconceito, não somente como árbitra de futebol, mas sofri também como comentarista de arbitragem, mas eu vejo que está melhorando muito, que as mulheres estão ocupando muito espaço no esporte, como apresentadoras, como narradoras, comentaristas, e isso é muito bom. A gente está conquistando esse espaço e eu tenho certeza que cada vez mais a aceitação será maior. Nadine, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui.